Oeste. Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte pra você aqui na sua quarta-feira. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Uou! Salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão, hein? Tudo certinho? Clima do carnaval? É, rapaz. Ó, vamos falar de esporte pra você. E hoje nós estamos aqui com o time maço da Onda Oeste, completasso, sem desfocos, viu? Quinta, deixa eu ver, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Hum, que beleza! Ó, do meu lado aqui, Roselia Mourinho. Boa tarde pra você e boa tarde também pra nossa querida Mari Sol, que tá de volta aqui na bancada. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Seja bem-vinda. Estávamos com saudade de você. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, meus atletas do coração. É isso aí, menina. Partiste agora no oferecimento Show de Bola e numa jogada que Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Pra você, queridão, queridona, é, tá construindo, tá reformando. Você já sabe, né? A melhor opção é Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que tem bom atendimento, tem profissionais qualificados pra atender você. E, além de tudo, tem um crediário ali bem facilitado pra você não passar aperto no final do mês, né, Roseli e Mari? Isso mesmo. Além da entrega rápida, viu, Gabs? Os materiais tudo de primeira, aqueles revestimentos, tudo que você procura tecnológico e você não vai precisar parar a sua obra. Por quê? Porque a Cogil, ela entrega rapidão, viu? Comprou, chega na sua casa. E o atendimento também das vendedoras lá é maravilhoso, né? É isso, os vendedores e vendedoras Cogil aptos a atender você com aquele carinho que já é o padrão de qualidade aí da Cogil, tá bom, pessoal? Dá uma passadinha lá e bora! Vamos falar de um timaço aqui, ó, que faturou uma graninha com o Clássico. É, Roseli, você achou que o Cruzeiro ia sair só com um a um aí? Não. Claro que não, claro que não. Mas será que rolou uma graninha boa? Rolou uma graninha legal, viu, Roseli? Meu, Mari, eu vou falar pra você agora aqui no World Sports. Pois é, minha nação cruzeirense, meus queridos! É, rapaz, ó, você achou que o Cruzeiro ia ficar só nesse embate do um a um aí com o galão? Não, 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 você que é curioso quer saber quanto é que faturou aí o Cruzeirão com esse Clássico, hein? Pois é, o Cruzeiro lucrou 526 milhões, 270 mil e 75 aqui, ó. 526 mil, não? É, 526 mil, quase meio milhão aí, né, Roseli? É isso mesmo. 526, mais de meio milhão aí, então. 526 mil, 270. É porque quando se fala de futebol a gente sempre lembra dos milhões. Dos milhões, é verdade. Mais não, 526 mil, 270 e 75 centavos com a bilheteria no Clássico diante do Atlético, disputado nesta segunda-feira, na última segunda-feira, 13 de fevereiro, na Independência, pela quinta rodada do Estadual. A partida entre os arquirrivais acabou empatada por um a um. De acordo com o Cruzeiro, o público total da partida no orto foi de 20 mil, 449 pagantes aí ou torcedores, tá bom? A divisão de torcida se respeitou a regra de 90% do mandante, no caso a Raposa, com 10% da Raposa e 10% para os visitantes, né, no caso o Galo. O mandante aí ou montante embossado pelo Cruzeiro contra o Atlético foi o maior do clube nesta edição do Campeonato Mineiro. Vale lembrar que o Cruzeiro rompeu com a administração do Mineirão e não pretende mandar jogos no estádio neste ano. O Clube Celeste buscou uma negociação com a concessionária que administra o gigante da Pampulha, mas não chegou a um acordo. O Cruzeiro informou também, na tarde desta terça-feira, dia 14, que o lateral direito Wesley Gasolina precisará passar por cirurgia no joelho direito. Gasolina, de 22 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior e teve um estiramento também no ligamento colateral durante o Clássico. Aos 37 do primeiro tempo, Gasolina se chocou com o goleiro Everton dentro da área atleticana, após disputa de bola na linha de fundo. Quando se levantou, o lateral não aguentou a dor e pediu a substituição. O Alisson entrou em seu lugar. O defensor cruzeirense caminhou com dificuldade até o banco de reservas e se mostrou preocupado com a contusão. Minutos depois, iniciou o tratamento com gelo no local. Ainda de acordo com o comunicado da Raposa, o processo será conduzido pelo médico do clube, Sérgio Campolina. E palavras aqui do Campolina, todo o processo de recuperação será coordenado pelos profissionais da área de saúde do Cruzeiro na Toca da Raposa 2. Fecha aspas aqui para o médico. Informou então. Sem gasolina, o técnico pesolano passa a ter dois laterais direitos à disposição no elenco cruzeirense. Trata-se deles, Igor Formiga e William, ambos contratados no início da temporada. É isso aí, olha, o Cruzeiro conseguiu bastante grana, né? Está falando aí que foi o maior lucro deles até agora em campeonato mineiro, né? No campeonato. Então deu certo essa parte do Cruzeiro, da administração eles andam muito bem, né? Vamos combinar que o Cruzeiro tem uma administração ali muito boa. A parte de dinheiro, de contratos e de conversar com jogadores, ir atrás e tal, isso eles têm muito bom. E o que vocês dois aí, cruzeirense e atleticanos, me contam do jogo? O que vocês acharam? Então, eu já tinha comentado com a Roseli ontem em relação... Ah, mas eu quero saber agora. Eu acho que o primeiro lá, que bateu no braço do Cruzeirense lá, foi pênalti e o juiz não deu. Que não deu a favor do Galo, né? Isso, mas o Galo teve dois impedimentos aí confirmados pelo VAR e foi assim, foi um jogo legal, poderia ter sido melhor, né? Foi quente. É, o Cruzeiro poderia ter vencido, né, Roseli? Ou o Galo também, né? Poderia ter vencido. Mas olha que loucura, né? A gente falou tanto sobre isso, quando um time joga contra o arqui-rival, é diferente, né? É, diferente. A atuação dos dois foi, né? Com certeza. O Cruzeiro que cresceu um pouco e o Galo também, que não foi tão grande assim. O Cruzeiro cresceu um pouco, Roseli. O Cruzeiro cresceu... Outro time, inclusive... Eu só vim aqui pra causar discórdia mesmo. Ontem mesmo, o jogador do Cruzeiro lá falou, falou, ó, a partir de hoje o Cruzeiro é outro time, é outro Cruzeiro. Vamos aguardar. Eu espero isso, viu, Mari e Roseli. Vamos aguardar. E o nosso queridão aqui agora tá lá no DM, né? Pois é. Do Cruzeiro, né? E vai passar aí por... Já tá passando por... Gasolina, Wesley Gasolina. É, pra se recuperar aí a lesão foi difícil lá pra ele, hein, cara? Pois é, o ligamento cruzado anterior. Nossa, eu imagino a dor que ele deve ter sentido. Meu Deus do céu, que olha... Na hora que tu tá ali no jogo ali, o sangue tá quente, né? A gente quase... Ali, o jogador quase que não sente, né? Inclusive, ele até levantou. Depois ele percebeu, falou, poxa, não dá mesmo pra mim. Depois viu que tinha alguma coisa muito errada, né? Pois é, a gente sempre deseja que eles melhorem logo, né? Agora, com cirurgia, com certeza ele vai ficar um tempinho fora. Fisioterapia, se recuperando, aquela coisa. Mas, quando se trata de departamento médico, de time de futebol, é tudo VaptVupt, é muito rápido. É rápido, né, Mário? É isso aí. Show de bola. E temos aí o Pesolano, tem aí dois pra poder... A disposição aí, pra poder colocar, então, no lugar dele, né? O Igor Formiga e também o Willian. É isso aí. Qual que você prefere, Gabas? O que você acha que desempenha melhor essa função? Eu gosto do Igor Formiga, viu? Eu acho ele um bom jogador. Mas o Willian também é bom, viu? Mas eu prefiro, se fosse pra mim escalar, eu escalaria aí o Igor Formiga. Tá certo, então. Já falamos do Cruzeiro. Bora rapidinho aqui falar do Galão da Massa. Bora lá. Hum, Galão. Eu acho que você não vai aguentar. Libertadores, tô chegando, hein? Ah, Fabinho. Eu tô brincando. Tô brincando. O grupo do Atlético Mineiro para o início da Copa Libertadores será fechado com mais dois novos nomes. O lateral-direito Renzo Saravia e o zagueiro Maurício Lemos já têm acordos apalavrados do Galo e estão a caminho de Belo Horizonte. A expectativa é que a dupla chegue na capital mineira para se apresentar, fazer os exames médicos e assinar os respectivos contratos. Saravia está livre no mercado? Já Lemos é um acerto de liberação junto ao Fenerbahçe, com quem tem contrato até junho de 2023. O uruguaio Lemos, de 27 anos, não vem sendo utilizado na Turquia. Ficou fora da lista de inscritos da Liga Europa. E o terremoto que assolou a região também fez o campeonato turco ficar paralisado. Eduardo Coder fez a solicitação dos dois reforços para a defesa. Na coletiva de imprensa, após o clássico com o Cruzeiro, o técnico argentino chegou a confirmar que, abre aspas, irão vir mais dois reforços, fecha aspas, sem querer aprofundar mais. Chacho conhece bem Saravia, trabalhou com o lateral no Racing e no Internacional. Atualmente, o treinador tem Mariano de titular e chegou a improvisar ao menos três vezes o Meia e Denilson na posição, ainda que o jogador tenha experiência de jogar na lateral. Contra a raposa, Paulo Henrique, sequer foi relacionado. Na zaga, Lemos será uma opção de jogada aérea. Com mais de 1,90m, irá disputar posição com o Gemerson, Bruno Fux, Natan Silva e Hever. O quinto elemento, Igor Rabelo, está lesionado no joelho, sem previsão de volta. O Atlético irá estrear, então, na Libertadores, na quarta-feira da semana que vem, contra o Carabobo. A lista de inscritos do Galo pode ter até 45 nomes nas fases preliminares. Atualmente, são 29 jogadores no elenco do clube, considerando a presença de Vitinho na lateral. Agora chegou a hora de separar os adultos das crianças, né? Isso mesmo. Libertadores é outro esquema, né? É uma coisa bem mais puxada aí. Sério, né? É um campeonato que todo mundo quer ganhar. Ninguém está lá falando, ah, de boa, Libertadores. Não, todo mundo quer ganhar, quer pegar essa taça aí. Quer pegar essa vaga aí, né? É verdade, viu? E vamos ver, né? O Galo tem mais duas agora, duas pessoas, né? São dois nós. Dois reforços, né? Praticamente. É, que não está certo ainda, por enquanto, só de boca, né? Sim. Mas a gente torce aí para que dê certo e que eles arrasem. Vem para cá, grandão. Pois é, um e noventa na hora que o cara pular vai para dois e trinta, mais ou menos. E aí fica fácil de pôr a bola dentro da rede. É verdade. Isso daí é uma coisa boa para zagueiro. Me ajuda aí, hein, galão da massa. Vocês já estão fortes, já estão contratando mais jogadores. Me ajuda aí, companheiro. Não tem que te ajudar nada, né? Não, o time do Galo já está montado ali, não precisa de mais contratação, já está forte, está bom demais e não precisa desse grandão aí, que se lemos aí, tinha que jogar era basquete ou vôlei. Vôlei, né, galão? Mexer com futebol na área que não é um grandão, senão ninguém vai dar conta de marcar você. Deixa ele lá na nossa zaga. Nossa, então, um metro e noventa, gente, vai virar uma parede lá. Isso, vai ser ótimo. Além dele defender na hora das cobras lá de escanteio, ele vai lá para a área para fazer um gol de cabeça. É, o difícil é que não dá para dar uma canelada nele ali dentro da área, senão é pênalti, né? Ele complica tudo. Me ajuda aí, companheiro. É verdade, meu, Gabs. Vamos aguardar, então, se tiver, né, se eles baterem o martelo ali e fecharem o contrato, a gente conta para vocês. Isso aí. Vamos falar, então, do campeonato, vamos falar do campeonato brasileiro, ó? Bora lá, Gabs. E a CBF também, ó. CBF e campeonato brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou nesta terça-feira a tabela de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O torneio começará no dia 15 de abril e tem previsão de término em 3 de dezembro. Os horários e os dias detalhados das partidas ainda serão definidos. O Atlético vai estrear na edição deste ano em casa, diante do Vasco da Gama. Já o Cruzeiro, que retorna à elite após três anos, estreará na competição contra o Corinthians fora de casa. Os clássicos mineiros também já têm suas rodadas definidas. América e Cruzeiro, no Independência, pela sexta rodada. Cruzeiro e Atlético, no Independência, ou Mineirão, pela nona rodada. Atlético e América, no Mineirão, pela décima terceira rodada. Cruzeiro e América, Independência, ou Mineirão, da vigésima quinta rodada. Atlético e Cruzeiro, primeiro clássico na Arena MRV, na vigésima oitava rodada. América e Atlético, no Independência, pela trigésima segunda rodada. E a grande novidade para este ano é a paralisação do torneio durante jogos da Seleção Brasileira, em datas FIFA. Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da Seleção Brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas. Também em conselho técnico da sede da CBF, nesta terça-feira, os 20 clubes da Série A do Brasileirão aprovaram por unanimidade o aumento do limite de estrangeiros relacionados por partida. O número máximo era de 5 atletas e agora passa a ser de 7. Esta mudança beneficia uma série de equipes, em especial aquelas que contam com mais de 5 jogadores nesta condição. Eu vou falar para você, viu? Tudo tem que ser mais difícil para o Cruzeiro, né, cara? Nossa, eu não gosto desse. Vai pegar o Corinthians? A pedreira aí, vai pegar o Corinthians, depois tem que enfrentar o Galo de novo. Pois é, o Galo, e se Deus quiser, com o Grandal lá em Correios. E o América também aí. Olha a vida complicada, viu, Pesolano? Aí, ó, tá vendo? Eles já liberaram mais dois. O Galo foi lá e falou, peraí, que parece que eu tenho dois estrangeiros aqui em mente. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas deixa eu ir lá garfar meus dois estrangeiros. É isso aí. E aí não conta também. Técnico não conta, né? São só jogadores. Eu acho que não. Acho que são só os jogadores mesmo. Então tá bom. Realmente foram os dois que aumentaram aí. E o Codê falou, ó, tem dois bons ali. Tem dois ali, ó, vamos buscar. Aproveita que o campeonato turco tá paralisado e tal. Vamos deixar esse menino, né, em forma. Vamos trazer ele. É isso aí. Ai, que bonzinho. A van do Galo é grande, hein, Nossa Senhora. Bora ali no intervalo comercial e voltamos com muito mais pra você. Na área aqui com o nosso Onda Esporte especial de quarta-feira, queridão. Manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Participe, fica à vontade. Voltamos já já. Fica aí. Oiê, de volta, de volta, na sua Onda Oeste multiplataforma. Aqui é a Rádio com TV e TV com rádio. Esse é o Onda Esporte que está no ar. Bora, bora. E reta final com o nosso programa. Ih, Mário, o negócio tá pegando aí, hein, rapaz? Ah, é. Pois é, a gente já falou alguma coisa sobre isso a semana passada, hein? Manipulação de jogos, de resultados. É complicado isso daí, cara. Isso, babado. Isso é sério, isso é sério. Bora passar essa informação pro pessoal, Roseli? Vamos sim. O Ministério Público de Goiás investiga a manipulação de resultados em três jogos da 38ª rodada da Série B do ano passado. Segundo o promotor de justiça, Fernando Martins Sesconeto, os jogadores envolvidos deveriam cometer pênaltis no primeiro tempo das partidas. Romário, ex-jogador do Vila Nova, e Mateuzinho, ex-jogador do Sampaio Corrêa, são dois dos envolvidos. Além deles, segundo o jornal O Popular, também participou do esquema o zagueiro Josef, do Tombense, e o volante Gabriel Domingos, do Vila Nova, que teria emprestado a conta bancária para Romário receber o adiantamento. O Vila Nova, clube onde Romário atuava, fez a denúncia ao Ministério Público. O presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, afirmou que tomou conhecimento do fato por pessoas de fora do clube e que passou a ir atrás dos envolvidos. Ele conversou com Romário e com o suposto agente responsável pelo esquema. Vila Nova vs Sport, Sampaio Corrêa vs Londrina e Criciúma vs Tombense, todos pela 38ª rodada da Série B do ano passado, foram os jogos envolvidos. O Ministério Público vai continuar com a investigação para saber se outros jogadores também participaram do esquema. Segundo o Ministério Público, os jogadores deveriam cometer pênaltis no primeiro tempo dos três jogos em questão para que a aposta fosse vencedora. Dos três jogos investigados, apenas em Vila Nova vs Sport, não houve marcação de pênalti no primeiro tempo, já que Romário não foi relacionado para a partida. Os jogadores receberiam 150 mil reais no total, sendo 10 mil reais como adiantamento e 140 mil reais após o êxito da aposta. Já para os apostadores, a estimativa era de 2 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, um empresário foi preso temporariamente em São Paulo, suspeito de ser responsável pelas apostas e de intermediar contatos com os jogadores. Que coisa feia. Que coisa feia, viu? Pois é, a gente brinca muito aqui no nosso Onda Esporte, mas agora é uma hora de falar sério, né, Romário e Roseli? É verdade. É uma coisa ridícula para o futebol, né, cara? Jogadores entrar numa manipulação dessa daí constrange bastante, né, cara? Muito feio, desnecessário. Poxa, quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar, meu. Joga o seu futebol, já ganha uma graninha legal jogando futebol. Não, porque quanto mais melhor, né, aquele negócio que tem que estar... Não, e ainda tem a parte do torcedor, né, gente? Porque o torcedor está lá querendo ver o time e tal, mal sabe ele que já está tudo combinado. Que coisa feia. Que feia. E ainda tem um que empresta a conta para o outro receber que nem foi escalado. É. Bom, gente, pelo amor de Deus, que coisa... É complicado o negócio desse jeito. E o pior é que eles realmente entraram, né, porque aqui está falando que apenas um jogo não teve o pênalti que era para acontecer no primeiro tempo. Então, assim, além de descobrirem isso, eles ainda tiveram a coragem de fazer, às vezes, com um torcedor lá, que nem tem dinheiro para ir no estádio, junta, para poder ver o time que gosta e chegar lá uma palhaçada dessa. É, é complicado. Realmente, que eles sejam punidos aí, né, com todo o rigor da lei. Pelo que eu entendi aqui, eu posso estar errado, o Daniel pode me corrigir depois. E é o seguinte, tem as casas de aposta, então existe ali um apostador que tem a sua conta lá e tudo mais. Eu vou falar, vai acontecer tantos pênaltis no primeiro tempo a favor de time Taos. Eu vou lá e aposto o máximo que eu puder. Você pode apostar no jogador que vai cometer o pênalti também? Isso aí vira uma aposta mais valiosa? Você pode apostar, inclusive, no jogador. Mas aí vou trazer só para o lado do pênalti aqui. Por exemplo, o Vila Nova vai fazer um pênalti no primeiro tempo. E aí eu vou lá e boto a grana lá e beleza. Se acontecer o pênalti, tu já ganhou uma bolada, entendeu? E aí, obviamente, esse empresário fala, ó, se você fizer isso, querido, tu vai ganhar uma boladinha aqui. E aí é a famosa manipulação, né? Pois é, e o negócio não tem nem graça, né? Porque, poxa, se você vai apostar, você não sabe, não pode ficar sabendo já do resultado. Aí é difícil, né? É, não tem graça isso. Isso rola demais no esporte. A gente sabe que isso acontece. Acontece muito em luta também, acontece muito. Isso é uma tristeza para o esporte, porque o cara está lá se dedicando, sabe? E você é atleta também. Não se venda por causa disso, poxa. Você se dedicou a sua vida toda. Agora, pensa o nome desses meninos aí, olha. Podiam ter um futuro promissor. Agora, eu duvido que algum time vai querer contratar. Com certeza, já fica com a ficha machada. Pois é, então, assim, já acabou com a carreira logo no começo dela, gente. E os clubes também, né? Os times aí que aceitaram, né? Provavelmente, fica feio demais. Eu só tenho que parabenizar aqui o Ministério Público lá de Goiás, o MPGO, Ministério Público de Goiás, que está aí investigando, está investigando essa causa aí. E o presidente do Vila, né, também, que foi ele que pôs a boca no trombone aí, ele que começou com a investigação, tá certinho, porque senão também ia sobrar até para ele, né? É lógico, é isso aí, Roseli, sensacional. Que bom que a justiça está sendo feita aí, tá bom? Mari, vamos falar do All-Star Game. Vamos lá. O All-Star Game da NBA, que tradicionalmente marca metade da temporada regular da organização, acontece nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, em Salt Lake City. E reunindo uma verdadeira constelação de celebridades e astros do basquete americano, o evento é dividido em três dias, com jogos e torneios esperados por todos os fãs de basquete ao redor do mundo. Confira a programação completa, que culmina com o All-Star Game, que mais uma vez será disputado pelos times liderados por Lebron James, até Tocompo também. A principal atração do evento é, claro, o Lebron James, que, caso saia vitorioso, igualará o recorde de vitórias do All-Star Game com o Karim Abdul-Jabbar, com 19. Desde que o formato do evento deixou de ser Conferência Leste contra a Conferência Oeste em 2018 e passou a ser dos times de duas estrelas, Lebron James sempre foi o capitão de uma das equipes e jamais foi derrotado. Foram cinco vitórias seguidas. Na história, a Conferência Leste venceu 37 vezes o All-Star Game contra 29 vitórias da Conferência Oeste. Datas e horários. Jogo das Celebridades, sexta-feira, dia 17 de fevereiro, às 9 horas da noite. Jogo dos Calouros, vai rolar na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, às 23 horas, 11 horas da noite, horário de Brasília. Torneio de Habitantes, habilidades, torneio de habilidades no sábado, dia 18 de fevereiro, às 22 horas. Torneio de arremessos de três pontos, sábado, dia 18 de fevereiro, às 10 e meia. E torneio de enterradas no sábado, dia 18 de fevereiro, às 11 horas. All-Star Game, time lembrou, contra o time Jantz, domingo, dia 19 de fevereiro, às 22 horas. Onde assistir ao vivo, você pode conferir pela ESPN, Star Plus ou NBA League Pass. É isso aí, ó. Esse de enterrada é muito bom, viu, gente? Pra quem gosta de esportes aí, é um prato cheio, com data e horário marcado já. Isso é mais uma exibição, né? Essas outras aí, o torneio de enterradas, de arremesso de três pontos, isso é mais uma exibição que o galera fica assim, ó, de queixo caído, de ver aqueles caras fazerem. É lindo. Esse de enterrada é demais, gente. É muito legal. Se vocês tiverem oportunidade, procurem assistir, porque, olha, vale a pena, viu? Uns dão, enterra de costas, o outro pula, não sei aonde. Vai, coloca assim, faz um degrauzinho pra ele bater o pé lá e enterrar. É incrível, é muito legal mesmo. É isso aí, All-Star Game aqui no nosso Onda Esporte, queridão. E você pode assistir lá, como a Mari falou, na ESPN, Star Plus e também na NBA League Pass. Bacana? É isso, chegamos ao final de mais uma edição. Espero que você tenha gostado das informações. Você gostou, meu Roseliê? Com certeza, com certeza. Show de bola. E você, eu gostei do dinheirinho que o Cruzeiro ganhou. Eu gostei do reforço que o Galo vai trazer. E eu gostei que vai ter campeonato de enterrada. É isso aí. Sempre no oferecimento da Cogiu, materiais para construção e acabamento. Temos aqui em exibição, de segunda a sexta-feira, a partir do meio dia e meio, o nosso Onda Esporte. E pelo nosso WhatsApp, tem aquela galerinha que está acompanhando a programação e dá o seu... Boa tarde pra gente, que o Barreirito falou, estou acompanhando o Onda Esporte. Passou por aqui correndo, viu, Gabs? Maria Aparecida também mandou a mensagem. E tem um rapazão em Brasília, no DF, ouvindo a gente, viu, Maria? É isso mesmo. Eu quero levar aqui pra quem pode. Aqui nós estaremos trabalhando. Eita, nós a gente também, viu? A gente se encontra. Um abraço, querido. Obrigado pelo carinho. E o Tiagão também está aqui, dando o prestígio aí da sua audiência, o privilégio da sua audiência. O prestígio é nosso. Tá bom, Tiagão? Um abraço, querido. Obrigado aí. Eu odeio essa figurinha que você mandou pra mim aqui, viu, rapaz? Tão bonitinha, Gabi. E Gabrielzinho, também estou aqui, viu, o pessoal da... o Tio São Original, é isso? Deixa eu ver aqui, é o Tio São Original aí, ó. É, porque o original não se desoriginaliza nunca. É isso. Mari, um grande abraço pra você, Roseli. Foi uma satisfação tê-lo aqui junto com a gente nessa bancada, junto com os nossos ouvintes e espectadores da Onda Oeste. O prazer foi meu, Gabriel. Um abraço, até amanhã. Mari, um abração. E a todos vocês, a gente espera amanhã. Bom, foi muito bom estar aqui junto com vocês, né? Valeu demais pela companhia, pessoal. Exatamente. Obrigada pela acolhida. Muito obrigada, Roseli e Gabs. Valeu demais pela parceria. Amanhã, nove horas da manhã, estamos de volta com o TBT pra vocês. Ah, no show da Onda e coladinho, Onda Esportes. É isso aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu demais. Mas, ó, quer acompanhar mais informações como essas, é só ficar ligado aqui no Onda Esportes a partir do meio-dia e meia. Um grande beijo e um abraço pra você. O próximo na parada... É o Panza, ele tá ótimo, olha lá. Ele tá descendo na boquinha da garrafa. E não levantou nunca mais. O clima do carnaval. Tamo junto. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí.